e aí pessoal tudo bem me pediram para fazer um para falar né sobre o mouse a gravação muito boa minha câmera mudou um pouquinho desde o primeiro vídeo vocês estão vendo aí no fundo o primeiro vídeo que foi em 16 de outubro de 2020 que eu gravei um box desse razer pro click nesse mouse e pediram me pediram e perguntaram como é que está até hoje né como é que está ficando como é que está estou gostando bom eu estou gostando tanto desse mouse que eu comprei outro estou usando em casa um comprei um aqui o trabalho que é esse que vocês estão vendo aqui né eu mostrei pra vocês comprei esse nesse nessa data do vídeo né que foi praticamente no dia seguinte que eu fiz 16 de outubro de 2020 e por esses tempos né estou gravando hoje primeiro de junho de 2021 a 15 dias mais ou menos eu comprei o segundo para me usar em casa de tanto que eu gostei dele está até sujinho aqui eu preciso tomar vergonha na cara limpar ele está funcionando perfeitamente é um senhor mouse deixa eu colocar mais pra cá para focar melhor né é um senhor mouse cara é pelo menos para escritório não sei para jogar eu jogo pouco né na medida do possível eu jogo bem pouco mesmo e vou falar para vocês que no jogo que nos jogos que eu jogo em mmo né rpg para mim está funcionando muito bem não sei te dizer num em casos tipo o fps né pvp essas coisas se precisa de alguma agilidade alguma coisa é eu sempre não sempre não gostei não gostei muito de mouse sem fio nunca muito fui muito fã de mouse sem fios para mim o sinal sempre foi ruim mas esse aqui me surpreendeu é a carga dele eu usei logo quando chegou eu comprei na china vou colocar o link na descrição né eu ele durou esse mouse sem precisar carregar durou mais ou menos 20 dias né aqui em uso é diário no trabalho das nove às 17 desculpa das no meu caso das oito às dezoito né que eu uso ele sem problema nenhum chegar no dia seguinte conectar funcionar direitinho é 20 dias eu tava até estranhando que não estava precisando carregar até que ele parou de funcionar precisava carregar ele carrega pelo próprio fio que vem dentro dele deixa eu colocar aqui pra vocês né na conexão é eu já deixo esse fio que conectado direto no usb da uma das portas usb do computador e quando eu preciso carregar eu simplesmente conecto aqui né conecto ele aqui peço desculpa se a imagem não tá muito boa é conecto ele e deixou de um final de semana por exemplo eu tento me policiar né me marcar é a casa duas semanas mais ou menos aí eu pego um final de semana que é o sábado domingo obviamente e conecta o cabo usb como meu computador fica ligado direto e o acesso da minha casa nele para poder fazer alguns serviços algumas coisas então eu conecto no final de semana e deixo o final de semana todinho carregando e nessa carga quando chega segunda-feira desconecta o cabo e fica aí mais duas semanas três semanas quando eu lembro coloco de novo então dura muito a bateria dele dura realmente muito estou surpreso até a precisão dele a roda os botões meu tá perfeitinho né tá perfeitinho recomendo muito principalmente os de escritório né que não for ver vocês a experiência de jogos eu não posso dizer muito porque realmente não é a minha minha área jogo é em melhor e é pouco ainda na medida do possível então eu comprei em casa por causa do trabalho também que os mais em casa mesmo tem um computador um computador relativamente bom não tenho tempo para jogar então meu tempo é para trabalhar então para trabalhar para mim está maravilhoso tá para mim está maravilhoso e recomendo muito a primeira vez que eu comprei ele é não lembro o dólar mas eu paguei se eu não me engano eu comprei o dólar em 350 reais quando eu comprei ele na importação não fui taxado comprei no aliexpress e nessa segunda vez que eu comprei ele o dólar está batendo a 600 e 650 reais até que apareceu uma promoção de 500 reais e comprei o segundo também veio direto veio lacrado perfeitinho sem taxação veio maravilhosamente bem e estou usando em casa vai fazer acredito eu uma semana que está em casa eu estou usando tão bom quanto esse aqui e eu fiz a mesma coisa eu peguei o cabo dele deixei conectado na porta USB lá e deixo lá solto deixa desse jeito vocês estão vendo aqui solto a hora que eu sentir que eu preciso carregar eu pego conecto ele e continuo usando tá continuo usando enquanto ele está carregando eu estou trabalhando estou trabalhando aí vi que passou algum tempo para carga tiro desconecto e deixo lá no canto o cabo sem atrapalhar nem nada enquanto isso ele fica solto a única questão que eu senti um pouquinho aquele conectado eu gosto do um pouco da gente é de agilizar a velocidade do mouse então quando ele solto o ponteiro do mouse age bem mais rápido do jeito que eu configurei jeito que eu gosto quando eu conecto o cabo USB ele tende a ficar um pouquinho mais lento do que é o gostoso estou acostumado mas não me atrapalha o serviço entendeu então é uma diferença que você pelo costume do dia a dia você até sente porém se acostuma aí quando você solta o mouse e volta a velocidade comum você só tem o ganho então é o único detalhe que eu notei nele ele não amarelou com o tempo e aqui no trabalho é um serviço de certo modo sujo trabalho com tintas para impressora trabalha com impressora e toma cuidado para não sujar né para tomar cuidado com tinta ele só amarela um pouquinho do lado do dedão que é culpa minha mas o álcool isopropídico você passa aqui se limpa rapidinho é uma poeirinha que ele tem aqui embaixo aqui mesmo no na proteção dele em volta ele pegou pega um pouquinho de poeirinha mas você passa um pano limpa sozinho não está amarelado tá eu uso aqui na parte de baixo 2.4 não uso não uso em bluetooth o mouse apesar de ter né tem o conectorzinho de bluetooth nem sei se tá aqui nem tá aqui tá conectado no computador eu não uso no bluetooth eu prefiro aqui desse nesse modo do cabo que eu acho muito mais preciso aqui pronto tá então tá aí perfeito mouse deixa eu tirar uma sujeirinha um cabelinho pronto e tá perfeitinho branquinho como ele é recomendo a todos forte abraço a todos tô vendo a rodinha rodinha do bichinho tá sujo eu preciso limpar isso novamente álcool isopropídico tá bom forte abraço a todos muito obrigado e novamente recomendo tá pelo menos para meu uso de escritório jogos mas afinco eu não sei dizer ainda abraço não sei se eu 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 não